Hoje é o dia mundial do doador de sangue e para incentivar este ato que salva vidas, o Ministério da Saúde lança hoje uma campanha nacional. No Hemocentro de Brasília, Hiroshi é um velho conhecido, já doou sangue por aqui 83 vezes. A marca rendeu até homenagem na parede. Assim é a vida do doador, pensando sempre no benefício daquela pessoa que está precisando. No ano passado, o país coletou 3 milhões e 35 mil bolsas de sangue. Cada uma delas pode salvar 4 pessoas. Hoje, a cada mil brasileiros, 14 são doadores. É uma matéria-prima essencialmente humana. Nós não conseguimos ainda fazer o sangue a nível industrial, em escala industrial e manipulá-lo em laboratório. Existem pacientes que só com transfusão de sangue, eles conseguem gerar uma sobrevida ou manter a sua vida. Então, só com sangue, por isso é importante a gente trabalhar a doação de sangue. Com o aumento da taxa de transmissão da Covid-19, muita gente fica em dúvida se pode ou não doar sangue. E pode sim, mas é preciso seguir alguns cuidados. Quem está com algum sintoma gripal, por exemplo, precisa melhorar antes de fazer a doação. Quem testou positivo deve esperar 10 dias. E a recomendação para quem tomou a dose de reforço da vacina é esperar uma semana. O Hemocentro informa ainda que pessoas com AIDS, doença de chagas e malária ou quem já teve hepatite não podem doar. Também não é indicado para grávidas quem está amamentando ou teve bebê há menos de 3 meses. Tatuados precisam aguardar um ano. Os doadores devem ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Conseguir salvar uma outra vida é um ato que eu considero muito nobre. A doação de sangue é vida.